Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo e nesse vídeo eu vou comentar aqui um e-mail que a Nubank me mandou sobre o Nubank Rewards, que é o programa de fidelidade que todos os cartões de crédito tem, a maioria deles. E eu vou comentar aqui porque eles mandaram um e-mail, eu não tenho esse programa, mas eu achei interessante destacar alguns pontos aqui de vantagens que esse programa tem, estava até pensando em adquirir esse programa de fidelidade, eu sou daqueles clientes que eu não gosto de pagar anuidade, gastar com cartão de crédito, eu gosto de pagar somente por aquilo que eu compro. Tá, mas eu até estava pensando em contratar esse programa de fidelidade para experimentar como que é e eles estão prometendo também um novo cartão aqui com design mais moderno, tá, só pelo cartão, tá, mas me chamou a atenção não só pelo cartão também, mas pelo programa em si. Então vou ler um pouquinho aqui para vocês e vou destacar alguns pontos. Olá Jonas, o Nubank Rewards é diferente dos outros programas de pontos, ele é transparente, para que você tenha certeza de que ele vale a pena, seus pontos viram crédito na sua fatura, assim você economiza em produtos e serviços que você já usa em tempo real. Tá, então aí como os outros cartões, tá, quanto mais você compra, mais pontos você acumula, tá, o que eu conheço, eu nunca tive programas assim, mas o que eu conheço de outros cartões aí que você pode trocar por milhas aéreas, para você que viaja é uma vantagem, uma vantagem grande, novo cartão contactless, ao ganhar 3 mil pontos no início de 2019 você poderá ser um dos primeiros a receber o novo cartão do Nubank na versão roxo escuro metalizado, especial para clientes no Nubank Rewards, sujeito a análise de crédito. Aí tem uma foto aqui, ó, é, com uma, um histórico de gastos aqui, tá, é, 16, 204, 156, você está há 4 meses com Nubank Rewards, padaria artesanal 32 pontos, tá, aqui um histórico de gastos aqui, é, histórico de pontos também, tá, um real é igual a um ponto que não expira, tá, isso daí é interessante, cara, esse fato de não expirar, esse daqui é, é bom, porque não adianta nada, você compra, você vai gastando no cartão, tá, você vai acumulando pontos conforme seus gastos do dia a dia, aí quando você vê que os seus pontos vão expirar, aí você começa a gastar logo para você acumular mais pontos e, e gastar logo aqueles pontos para que eles não expirem, isso é muito desagradável, Então, o fato do ponto não expirar, não quer dizer que o, a operadora do cardão te dá com a mão, te tira com a outra, ela te deu, te deu, os pontos são seus, aí você tem direito de demorar quanto tempo você quiser para gastar ele, então eu acho bastante justo, bastante legal aí. Nos outros programas você acumula por dólar gasto, no Nubank Rewards, cada um real vira um ponto, e ele não expira enquanto você estiver no programa, que como eu falei, é bem interessante isso aí, pontos que você vai usar, chega de trocar pontos por produtos inúteis, verdade, às vezes troca por coisas que a gente nem quer e nem precisa, só para não perder os pontos, no Nubank Rewards você usa seus pontos para economizar em produtos e serviços que você já usa, que também é bastante interessante, tá, a pagar Brasil Airlines, R$1.000 a pagar com 80 mil pontos, então pelo que entendi aqui, você pode pegar uma despesa sua e transformar os seus pontos em descontos, tá, é isso, o que torna também muito interessante, viajar por qualquer companhia, para quem gasta muito, muito no cartão, então tem essa vantagem aí ó, você compra a passagem aérea que quiser, em qualquer site, e depois a elimina da sua fatura usando 80 pontos para cada R$1.000,00, tá, troque seus pontos por milhas, quem escolhe onde usar seus pontos é você, em 2019 você poderá transferir seus pontos para Smiles, assine Nubank Rewards e cancele quando quiser pelo app, aproveite 30 dias grátis na primeira assinatura, é, então eu achei interessante isso aí pessoal, é, você poder utilizar esses pontos para abater na, na, no preço da, 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 da fatura ali, bem legal, então é isso aí, tá, eu só queria dar uma analisada nesse e-mail que eles mandaram para mim, aproveitei também para fazer um vídeo aí para quem não leu o e-mail ainda, tá, é, então escreva aí nos comentários, dizendo o que você acha aí, do Nubank Rewards, se você usa, tem alguma coisa a mais que você possa passar de experiência para a gente aí, para a gente ficar mais sabendo, porque como eu falei para vocês, sou um pouco mão de vaca, então eu prefiro pagar só pelo que eu, eu gasto, beleza, a gente vai ficando por aqui então, até mais e beijo do nego. Tchau, tchau.